Olá desafiantes musicais, olá desafiantas musicaias Eu sou o Otávio Gaste, aqui é o Super 8 E hoje é hoje, o que é que tem hoje, o que é que tem hoje? Vamos para a segunda parte de Flash Pops, músicas de filmes 2 Vamos ter mais 32 musiquinhas pra tentar adivinhar Na primeira, não sei se vocês lembram, mas ficaram faltando duas Aí eu pedi ajuda aos meus amigos de crítica E agora estão prontos para a segunda parte? Eu tô, pois é, vamos lá Vamos lá, começando 33 Essa música é de Brian Adams E é de um filme que eu acredito que não tem nada a ver com essa música Aparentemente, né, você não relaciona uma coisa Robin Hood, com Kevin Costner Robin Hood, isso aí Que fácil é da vida sem você A segunda música do Caetano Veloso aqui nesse quiz É de um filme com Celton Mello, brasileiro, óbvio A Débora Falabella, que é o Lisbela e o Prisioneiro Oh yeah Fez muito sucesso na época, mas andou meio esquecido esse filme Ah tá, pesado do diretor de mãe Que é o Caraca, deu branco o nome do cara Darren Aronofsky Requiem para um sonho E isso aí Próxima Tá, já esse é um filme de Steven Spielberg Que é de um ladrão Com o Leonardo DiCaprio Tom Hanks E eu esqueci o nome do filme É o Prenda-me Se for capaz Exatamente Só esse gritinho aí já deu a dica, né Que vocês sabem que é Michael Jackson cantando Isso meio que já tá claro Mas qual o filme que o Michael Jackson fez? Moonwalker Que passou muito no SBT Mas depois é um filme completamente esquecível Tá Esse é Definitivamente O meu filme brasileiro Favorito E tá Entre o meu top 5 De todos os tempos Filmaço Concorreu a 4 Oscars Depois de ter sido esquecido E esnobado no prêmio de melhor filme estrangeiro Mas se tivesse concorrido Com certeza teria ganhado Cidade De Deus 39 Eita Ai 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 Filho antigo da Disney Inclusive se tornou uma das trilhas Símbolos da Disney, né Será que é Bambi? Não Bambi não é Ai ai É daqueles antigões Não é princesa Pinóquio Hehehe Garoto 40 Ixi Mas tem o que de Oriental Será que é Último Samurai? Samurai? Último Samurai Não Um filme oriental medieval Será que é aquele do Akira Kurosawa? Sete Samurai Ah não Não Esse é Ah moleque É o Tigre e o Dragão Depois quando vem é A música A música tá clara que é a década de 80 Coito de Sessão da Tati Tem muito caro Sessão da Tati Será que é Clube dos Cinco? Não é não Ah tá Ouvindo a música Ouvindo a letra Never Ending Story Que se chama História Sem Enfim É isso aí Mas eu tô indo bem Tô indo bem Apesar de tá me embananando em algumas aí Eu tô indo bem Próxima Esse também é meio Guerra Meio Medieval Ah tá Com o meu ator favorito Que é o Daniel Day-Lews Filmaço E atorzaço Também Último Dos Moicanos Uh Moleque 43 Vamos lá Over the Rainbow O que é que vai Além do arco-íris É Dorothy Leão O espantalho O boneco de lata Ah Jesus Aí Esse é Filme de aventura Que se passa no Egito Enfim Parar de enrolar Né Múmia Não é Ah Não É meio Arábia Ah tá Lawrence Da Arábia 45 Ai ai Você vê que você não vai saber Tem cara de musical Né Bem musical Mas é um musical mais Mais clássico Não é recente Apesar de que lembra o Chicago Mas não é Chicago Então por lá Qualquer coisa eu peço ajuda Aos universitários Próximo Isso é bem música de striptease Não é E em 98 Noçou um filme Inglês De striptease Só que foi com Striptease De homens Que é o filme Ou tudo Ou nada Que é um filme legal Cara Que fala sobre a fase De crise Da Inglaterra Que os caras Perrados Sem trabalho Eles decidem montar Um clube de striptease 47 Vem a mente uma imagem de alguém tocando piano E tocando piano com os pés Com o Tom Hanks Da década de 80 Que eu vi muito esse som da tarde também Que é Quero ser grande Yeah Eu tô que tô Se não fosse aquele 45 Mardito ali Mas Vamos lá Aquela música Que se tornou o hino Da comunidade LGBTS Que é do filme Pri Pris Cila Será que dois L's Aê Priscila Rainha do deserto Ah Vamos lá Ah tá Musical Também Já tiveram várias Versões Desse filme E um cara Usa uma máscara Hein Fantasma Da ópera Essa música É muito clássica Vamos lá 50 Ei, tá Não tá vindo Que filme é esse, gente do céu O musical, é Tem um filme que eu não assisti Mas que me veio à mente agora Que pode ser que seja esse Eu vou chutar My Fair Lady Ah, Jesus, não é que é mesmo Quem é bom tem que ter sorte também, né, gente? Ah, tá Filme de ação Ficção científica Assisti muito em Sessão da Tarde Quer dizer, em Sessão da Tarde mutilado, né Porque tem umas partezinhas de violência que eles cortam Eu lembro que quando eu era moleque eu fiquei com mó vontade de ver Só que aí eu pedi ao meu primo e ele não deixou Porque ele disse que era violento É isso aí Oh, yeah Ah, não Romance de novo Eu até gosto de romance, os que eu assisto O problema é que me dá uma preguicinha de começar a ver Não sei, a música é bonitinha Eu vi milhares de vezes essa música Só que eu não sei Vamos pular, vamos pular Depois eu peço ajuda aos Universal Tários Essa daí, eu vi muito essa música Que é de Gilberto Gil Eu vou deixar na casa dela Falar do meu amor pra ela É um filme que eu nem vi Mas eu vi tanto essa música Vi o clipe pra caramba Eu, tu, eles Foi Isso aí Quando você pensa nessas músicas da Anya Você logo relaciona a um filme Que tem uma trilogia dirigida por Peter Jackson Um filme medieval Mas é fantástico também Com muitos hobbits Muitos anões Muitos elfos Muitos orques Senhor dos anéis Oh yeah, filmaço Quer dizer, a trilogia inteira é maravilhosa Ah, tá É um dos meus filmes de terror favoritos É, muita gente não gosta Tem um rancinho Coisa boba Filme não dá medo A minha pior noite de sono Foi no dia que eu assisti esse filme pela primeira vez E olha que foi o segundo É porque o segundo tinha uns trechos do primeiro E mesmo assim me caguei O Exorcista Exorcista Seguindo, seguindo, seguindo Ah, tá Eu já falei dele hoje É um musical Mas esse musical eu vi Esse musical eu gostei É um filme de 2002 Com a Catherine Zeta-Jones E a Renée Zellweger Chamado She Can Yeah Tiveram várias sequências Eu já perdi até as contas É um filme que me dá uma nostalgia muito grande E essa música ajuda E é de sessão da tarde Pra caramba Eu adoro esse filme Adoro esse filme Principalmente o primeiro Férias Frustradas Yeah Tá É um filme épico Teve um remake recentemente Que nossa senhora esquece Deleta Que Aff Mas esse filme aqui É um filmão Assim É daqueles épicos Graúdos Sabe Daqueles Da gosto de ver Ben Hur Continuando Ai Não, não, não É musical de novo Musical de novo Aí me quebra Musical de novo Me quebra Mas vou pular Isso daí eu não faço ideia Sessenta Ah tá Filmão De Stanley Kubrick É um filme que eu gostei muito Mas tem muita gente que tem uma penimba enorme com esse filme No caso das coincidências dele e tal Enfim Laranja Mecânica Dá até vontade de rever Aí Esse com certeza vai entrar no meu quadro lá do Super Vale Crítica Ok Esse é um filme que eu adoro É uma patuscada É uma palhaçada É uma pantomima Mas eu adoro Até porque eu gosto muito do ator que faz E o ator que faz é o Jim Carrey E o nome desse filme é Máscara Aê Com o cara Hã Coisa Um patu pesado aí É um filme de porradaria Tem umas coisas É De guerra Peraí Eu acho que é um que eu já falei aqui Hoje Mas eu errei É o último Samu Vai Uh Garoteio Filme com o Tom Cruise E se perde É esquecido E enfim Vamos lá Sessenta e trans Oh Oh Ah tá Você vê como é uma música Meio tenebrosa Assim né E é um filme que Ih Inclusive ó Tem a ver com 55 Olha aqui ó É a coisa meio do capeta né Do capirô Só que esse aqui é o Capeta É o filho dele no mundo Que é a profecia Filme interessante também É bem legal O terror bem E o sessenta e quatro Pra finalizar Eu já vi isso Eu já vi isso É musical também Só que sabe quando dá aquele branco Da Maria Maria Da Maria Que é Romero Julieta também História Romero Julieta Que eu não aguento mais no cinema Amor sublime amor Amor Yes Tá e agora Vou consultar aqui os meus amigos Que entendem também dos Paranauês cinematográficos e musicais Pessoalzinho Mais uma musiquinha aqui pra vocês Tá De que filme é esse aqui Ah tá vendo é um musical Caraca Peraí Será que é cabaré Agora eu prestando atenção na música que me veio à tona É cabaré Ah Sucessos Vou até prestar atenção nas outras Pra ver se elas dão cola Não 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 Essa aqui é toda instrumental Será que vai dar não Deixa eu ver Olá Alguém sabe De que música é isso aí Eu sei que é um romance É uma história de amor Que é justamente meu fraco Cara Eu acertei um monte De musical na cagada aqui Mas esse aí Esse aí não vai não Uma hora depois Opa Me responderam aqui É o que rapaz Por que ele fala Em algum lugar do passado Um filme que eu não conheço É um lugar do passado Essa aqui foi a dica do meu amigo Rodolfo Castrezana E pô O Thiago acabou de falar isso aí também Valeu Thiago Sandberg Rodolfo Castrezana Nerd Rabugento Vou botar o link deles aqui na descrição Não vou marcar aqui Porque não fui eu que acertei Mas vocês já sabem a resposta E assim eu terminei Esse Músicas de Filmes 2 Do Flash Pops Não soube a resposta de 3 Essa segunda parte foi até melhor Do que a primeira Mas porque Dei muita cagada Um assim Num chute completo De musical aqui E os outros dois Porque eu vi O título do filme Na música Minha pontuação final Foi 95% Acho que tá muito bom né Uma nota 9,5 Então passei de ano Hehehe Em breve eu vou lançar O Músicas de Filmes 3 Também dividido em duas partes E não deixem de assistir Aos outros vídeos Desse quadro Então é isso Esse Flash Pops Músicas de Filmes 2 Parte 2 Tá chegando ao final Eu fico muito grato Pela atenção de vocês Muito obrigado Até a próxima E é isso aí E tchau E beleza E vamos descansar Porque ai Capulcantura Já E aí E aí E aí E aí Vamos lá.